56 duplas masculinas participaram de um torneio de futebol em uma quadra no bairro Ulisses Guimarães, localizado na zona leste de Porto Velho. A competição, que começou no sábado às 8 da manhã, finalizou no domingo pela parte da tarde. A prática do esporte é muito importante, pois ele é capaz de unir diferenças, contribuir para a formação de caráter, cidadania e auxiliar na inclusão social. E é justamente isso que o campeonato, realizado no bairro Ulisses Guimarães, busca fazer. E é válido destacar a importância em trazer para a localidade um espaço em que as pessoas possam frequentar. Sou morador aqui há 15 anos e desde quando eu vim morar aqui o Batata já tinha essa... Tem uma escolinha com as crianças e já tem a escola do futebol também. Esse evento tem duas vezes por ano, pela organização do Professor Batata, onde vêm atletas do Acre, de Arquemes, de Giparaná. E no dia a dia, na semana, as pessoas vêm treinar, é uma qualidade de vida. O esporte, a gente teve também a ajuda da Secretaria Estadual, da Cegucel, que deu uma força para a gente. E isso é, por conta da pandemia, já estava um bom tempo sem torneio, e agora a gente conseguiu reunir os amigos de novo. E todo ano tem duas edições. E é muito importante, a gente reúne a comunidade, reúne os amigos de bastante tempo, que a gente não vê. Teve, esse mês passado, teve um Arquemes, a gente foi lá em Arquemes também. E é um... Além do esporte, é para a gente encontrar os amigos, brincar um pouquinho, vai numa premiação, uma coisa simbólica. Mas é mais para a gente ver os amigos e juntar a comunidade. O torneio contou com a participação de várias duplas masculinas, dos municípios de Rondônia. E teve até gente que veio de outro estado. Eu resido em Rio Branco há 14 anos já, né? Eu sou nascido em Jiparaná, minha família é toda de Jiparaná, a família Arapongas, lá de Jiparaná. Um abraço para toda a família lá. E a gente veio de Rio Branco em 25 pessoas para competir, essa competição que o Batata está fazendo aqui de futebol, né? Depois de tanta dificuldade, após pandemia, né? Lógico que ainda não terminou, mas a gente está vencendo mais essa batalha. E nada além, hoje a gente está comemorando aqui no futebol com essa rapaziada, né? E se Deus quiser, a gente dá tudo certo. Ganhamos a semifinal agora, ganhamos o jogo agora, vamos para a semifinal. Segundo alguns moradores do Ulisses Guimarães, que estavam presentes no torneio, durante a noite, o espaço é bem iluminado, as pessoas realizam caminhada com a família, entre outras atividades. É um lugar que está sendo muito frequentado. Aproveitando a oportunidade do evento, o espaço proporciona até uma forma de algumas pessoas conseguirem uma renda extra. É o caso do Diego Costa. Esse evento é muito importante, graças ao Batata aí, retornando a esse evento em prol da comunidade, não só o esporte e lazer para a comunidade, mas sim o rendimento, né? Trazendo um extra para a comunidade, para a população que está vindo prestigiar esse evento nessa tarde. Para o organizador do evento, Batata, é muito gratificante ter um espaço bem cuidado pelos moradores, além de conseguir trazer pessoas de outros lugares para participarem do torneio. É muito importante para nós, porque não tem mais nada gratificante do que você fazer um evento desse aqui, e praticamente o Rondônia todo está participando, o pessoal do Acre, que é a parceiragem nossa. Então a gente só tem a agradecer a presença de todo mundo, a presença de vocês, e é muito bom, é muito prazeroso fazer isso aí.